Tanto canto fado como canto rock, como canto... Pronto, gosto de cantar vários estilos de música E achei que aqui, claro, não se identificava muito Nesta festa em honra de Nossa Senhora Dourada, a patrueira da Albufeira Não se identificava muito, eu vim para aqui cantar rock, não é? E então decidi arriscar um pouco para aquilo que me dá mais gozo fazer Que é uma mistura ali alburgem entre o fado, a música tradicional Músicas portuguesas, canções portuguesas E foi esse o reportório que eu escolhi para esta noite Espero que gostem E o próximo tema é de uma grande senhora Deixem-me só confirmar É isso mesmo Uma grande senhora que se chama Simón de Oliveira Com o sol de inverno Sabe, Deus, que eu quis contigo ser feliz, viver ao sol Do teu olhar mais tempo Morte o meu desejo, vive o meu desejo Crima, vida ao sol, vive o meu desejo Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi e creia estão De que serve ter o coração e não ter o amor de ninguém? De que serve ter o coração e não ter o amor de ninguém? De que serve ter o coração e não ter o amor de ninguém? De que serve ter o coração e não ter o amor de ninguém? De que serve ter o coração e não ter o amor de ninguém? Não ter o coração e não ter o coração e não ter o amor de ninguém? Morte o meu desejo, beון e não ter o importante de ter o coração e não ter o amor de ninguém vivo de saudades amor a vida perdeu o vigor como o sol de inverno não tenho calor muito obrigado